Estamos agora de volta em definitivo com o show do esporte Olha o futebol do mundo aqui Boa, Jaquim Olha esse time, porra! Boa, boa! Calma, 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 não preemos cânico, como diria Tá aí o Evandro Mesquita Contra o Marcos Henrique, lá vai Evandro Mesquita Quase, hein Evandro Mesquita bateu bem na bola E aí, enquanto isso, olha quem tá passando aí O João Kleber, olha o João Kleber aí, o Eduardo, o chileno João Kleber Até com a produção dele, o produtor do João Kleber Tava atrás dele Boa, boa! Boa, boa do Milan Dançou o Lionel Messi Vamos, vamos, vamos Olha a jogada Renato Machado Renato Machado, vai Renato Machado Tá aí Renato Machado, aí jogou o lateral Deu falta do Leonardo em cima do Garrido Estamos de volta com o show do esporte Professor Eduardo, número 7 Número 7, fez a cobrança Salvou o Lionel Jack Chan Jack Chan, número 10 Número 7 do Milan Que tá jogando muito bem Antônio ganhou do Messi Ganhou e Evandro Mesquita não pega Ó, copa daqui Bora time, avança com ele Evandro Mesquita Daniele Ganhou o escanteio Corne Cruzamento a área Antônio Passou, bateu Vitor joga pra cor O Antônio deixou o Messi sentado Fez tudo certo E o Vitor defendeu Daniele de novo Mas aí o Antônio tinha que Foi muito em cima O Antônio não conseguiu pegar Marcos Henrique sai jogando Vai Marcos Henrique Fernandão Tá muito bem marcado Fernandão Professor Eduardo Falta Do Jack Chan em cima do Professor Eduardo Ele reclama O Jack Chan Tá pedindo desculpas Pediu pro Fernandão Pediu Só pediu desculpas O Professor Eduardo Foi lá pra frente Professor Eduardo Sofreu a falta Não gostou Quem vai bater essa Garrido Ou Mestre Mestre Saúde Senna Olha o Garrido É 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 Falta Evandro Mesquita Tá lá xingando Aí o João Kleber passando Olha o João Kleber aí João Kleber passando nos bastidores Falta a favor do Barcelona Garrido camisa 8 Ele vai mandar? Rasteiro? Professor Eduardo perdeu Pra Jack Chan Daniel vai lançar Paulo Roberto Jesus O fim do jogo tá se aproximando Fernandão não vai Tiro de meta Bola do Barcelona Renato Machado vai sair jogando Tá aí Renato Machado Número dos meia dúzia Renato Machado Garrido perto pra Daniele Daniele vai Daniele número 5 Contra o Marcos Henrique Olha o Daniele Passa pelo Messi O Messi toma dele O Messi perdeu pro Antônio Antônio ganhando o Renato Machado O Antônio deixou o Messi da saudade Botou o Messi no bolso Levando o Mesquita Milton Leite Milton Leite chuta em cima do Sérgio Milton Leite tenta evitar Ih, tocou na bola Deu o que? Falta do Sérgio em cima do Milton Leite Milton Leite foi malandro Se o Sérgio chegasse dele Inevitável Inevitável Como diria Como diria Sherlock Holmes Inevitável Bateu o Bravora Tiro de meta Foi o Leonardo Número 4 Volta do peixe, cara Aqui é bom Tem os ex-alunos Gilson Ricardo Segundo ou terceiro jogo Segundo a gente vai confirmar Fernandão Não funcionou Fernandão Não funcionou Não funcionou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá meus amigos O jogo continua Beleza Mais de 20 minutos o jogo já Marcos 17 vai fazer a cobrança da pauta Por favor do Milan Daniele Antônio Olha o 11 Evandro Mesquita recebe Garrido ganha dele Falta Falta do Evandro Mesquita em cima do Garrido Jack Chan Jack Jack Chan Milton Leite Professor Eduardo reclama Professor Eduardo não aguenta Falta do professor Eduardo em cima do Daniele Ele ficou revoltado Ele ficou revoltado O nervosismo vai tomar conta dos dois times O gol não sai Victor vai sair jogando Eu sou o primeiro 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 Check Olha o perigo Olha aí Marcos Henrique O juiz manda seguir Professor Eduardo Marcos Henrique Fernandão 17 Vai Fernandão Falta em cima do Fernandão Falta a favor Do Barcelona Falta a favor do Barcelona Falta a favor do Barcelona Quem vai bater é Marco Garrido Garrido número 8 Vai bater a falta a favor do Barcelona Garrido Direto Em cima do professor Eduardo Jesus Professor Eduardo Puxa a Dani Professor Eduardo ajudou e muito o Milan Ajudou e muito o Milan Professor Eduardo Leonardo Daniele Milton Leite Anidio Faz a pauta Pauta do Anidio em cima do Milton Leite Professor Eduardo reclama Professor Eduardo Tá cansado Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Daqui a pouco tem mais